Bom pessoal, mais um vídeo de palpite, ok? Mais um vídeo de palpitão. Bom, dia 4 de maio de 2022, ok? Teremos aí pela fase de grupos da Libertadores de 2022, ok? Grupo G, quarta rodada aí. Teremos aí Olímpia do Paraguai contra Penharol do Uruguai, ok? Bom, Olímpia aí vai estar jogando em casa, ok? Olímpia jogando em casa aí. É um time bom, ok? É um time forte jogando em casa aí. É um bom jogo para se assistir, ok? Um jogaço aí entre duas grandes equipes do continente sul-americano e do mundo, ok? Vamos ter aí um jogo aí muito bem disputado, ok? Isso é o que eu posso falar. Mas nesse jogo aí eu vou acreditar que esse jogo vai terminar empatado. Não acredito que vai ter vencedor nesse jogo, ok? Então manda aí um palpite de empate de um para o Olímpia e um para o Penharol, ok? Para mim esse jogo termina empatado em um a um. Um a um é o para cá que eu mando nesse jogo aí, nesse palpite, ok? E aí